bom dia boa tarde boa noite gente tô fazendo esse vídeo aqui que muitos inscritos né chegando aí novo novo no canal então eles me pediram aqui uma é pra contar aqui mostrar pra eles o início de tudo então fiz um fiz esse vídeo pra mostrar também aí também tem um vídeo aí de quando eu tava ali na construção no mundo e o chapisco do muro também então tem dois vídeos em pequeno aí dentro desse vídeo meu trabalho aqui tá e aqui o desde o início aí eu fiz um mais ou menos assim um resumo até gente porque são muitas pessoas estão chegando aí graças a deus agradeço a todo o crescimento aí do canal tá bem joga na rede social compartilhe esse vídeo aí e adeus a todos vocês gente porque vocês estão aí do outro lado me dando força só tem agradecer a deus ea vocês tá bom é o meu sonho em minha casa e a casa fala assim é o teto dos meus filhos graças a deus ea vocês estão aí do outro lado que não me deixa parar não me deixou desistir também não foi não foi fácil né mas até aqui né como diz a palavra né até aqui nos ajudou o senhor tá aí eu agradeço a deus ea todos vocês estão chegando tá bem fica comigo se inscreve no canal e tá aí a minha história né agradeço a todos aqui ó aqui eu tô preparando o chapisco tá aqui é dois por um vou piscar esse muro aqui agora pegar aqui pra lá fazer chapisco aqui daqui a pouquinho eu volto com o resultado aí né para vocês verem ver se vocês gostam aí tem aquela parte lá também lá atrás mas eu vou chapiscar aqui porque sobrou esse material aqui que é só cimento e areia aqui só o cimento e areia eu vou tá preparando aqui ó ó o chapisco tem que tá assim ó não pode tá duro não tá tá mole tá bom tá bom tá bom tô aqui com a minha luva só que eu coloquei aqui pra gravar e vou mostrar o ponto aqui pra vocês eu vou usar a trincha tá uso peneira e eu uso a colher mas eu hoje vou usar a trincha É o ponto do chapisco, o ponto do chapisco é isso aqui, olha, olha, como é que fica, tá vendo? Quando você jogar lá, essa areia aqui é a areia lavada grossa, tá, olha, isso aqui daqui, olha, traço dois por um pra ficar bem forte e a areia, areia grossa, tá vendo os floquinhos dela? Olha os floquinhos, aí tu vai pegar aqui, olha, colocou ela aqui, ela já fica carregada, deixa piscar lá no muro, chegou, chapiscou, chegou, chamou lá no número de vocês, jogou, tampou lá um, viu que não tampou na primeira demão? Aí já vem na segunda demão, faz outra, deixa puxar, deixa secar, aí depois vem fazendo a segunda demão e até a terceira pra tampar o tijolo. Caso não queira deixar só no chapisco e vai entrar reboco, com uma demão só já tá bom pra você poder jogar sua massa de reboco, tá bom? Só espero aí que vocês tenham gostado, é um videozinho muito rápido, meu chapisco aqui do muro, mas no dia do meu trabalho aqui, é ali tá o muro, agora eu vou pra lá, tá bom, gente? Só fica com Deus. Transcrição e Legendas Pedro Negri